inventário, jornal, espero que encontre alguma coisa boa no jornal bora ver, aqui tem pessoa que trabalha no supermercado, aqui tem um spa o que é isso? eu não sei o que é isso, é pastor, gente, evangélico, entendi agora, ele pode ser um pastor, pode trabalhar no supermercado ou ele pode, peraí, pastor ganha dinheiro sendo pastor? nossa, eu nunca se terei dinheiro pra ser um pastor ele vai ser pastor, porque ele tem cara mesmo de pastor aqui ele já tem o seu emprego, ele tá na faculdade ainda o outro aqui tá viciado aqui no coisa também, a outra não faz nada, a outra só fica em pé parece uma moto, a querida não assenta, não faz nada ela só gosta de ver as coisas, quando vai ver as coisas, a pessoa conversa com ela, parece até macumba ó gente, ela tá vestida como prostituta, vamos mudar a roupa dela aqui uma roupa dela pra essa aqui, minha agora piorou é mãe e filha igual a isso vamos falar com ela aqui, ela queria falar o que comigo vamos falar o que aqui, vamos falar mal não da minha filha, não meu Deus, cumprimente, vamos cumprimentar a nossa filha ai meu Deus, a mulher não consegue nem andar conversando com uma filha pra ganhar amizade com a bichinha, opa ai gente, nem amiga, nem parceira elas são, nem conhecida vai comendo pra não morrer de fome não conversa com tua filha, não quer tá morrendo de fome ali vai soltar esse negócio que tem ai, meu Deus vamos aqui pagar pra uma pessoa agitar esse aqui tá quebrado segura quebra